De quem será esse beijo? De quem será esse corpo? De quem será esse amor? Que você tem aí pra dar De quem será esse beijo? De quem será esse corpo? De quem será esse amor? Que você tem aí pra dar Seus cabelos tão bonitos Seu andar me deixa louco É uma estrela do mar Seus cabelos tão bonitos Seu andar me deixa louco É uma estrela do mar Oh, oh, oh Até parece que estou sonhando Nunca vi ninguém assim Você é mesmo uma rainha Do princípio até o fim Venho de longe, procuro abrigo Tenho carinho pra te dar Eu sou estranho, mas tenho amor Muito amor para lhe dar Você é mesmo uma rainha Eu só quero te amar Eu sou estranho, mas tenho amor Muito amor para lhe dar Você é mesmo uma rainha Eu só quero te amar Eu sou estranho, mas tenho amor Muito amor para lhe dar Você é mesmo uma rainha Eu só quero te amar Eu sou estranho, mas tenho amor Muito amor para lhe dar Você é mesmo uma rainha Quando eu estou com você Sinto algo a mais Meus desejos você satisfaz Tão gostoso é sentir prazer Com você Quando eu estou com você Vejo o amor me tocar Fantasia na beira do mar Tão gostoso é sentir prazer Só você com você Só você com você É que eu posso sonhar É que eu posso sonhar Posso realizar desejo do coração Só você com você É que eu posso sonhar Posso até viajar Nas asas da emoção Quando eu estou com você Sinto algo a mais Meus desejos você satisfaz Meus desejos você satisfaz Tão gostoso é sentir prazer Com você Só você com você É que eu posso sonhar Só você com você É que eu posso sonhar Posso até viajar Nas asas da emoção Só você com você É que eu posso sonhar Posso realizar desejo do coração Só você com você É que eu posso sonhar Só você com você É que eu posso sonhar É que eu posso sonhar Posso até viajar Nas asas da emoção Só você com você É que eu posso sonhar Se queres fazer amor Eu faço Se queres beijar na boca Eu beijo Se queres fazer amor Eu faço Se queres beijar na boca Eu beijo Só não quero ficar longe de você Te perder jamais Só não quero ficar longe de você Te perder jamais Uma mulher é igual a você Conquista qualquer coração É bonita, é gostosa, é formosa Deixa louco meu coração Vem amor Vem ficar comigo Vem que eu quero dar tudo de mim O chiado no chinelo Sinto o cheiro de jasminho O chiado no chinelo Sinto o cheiro de jasminho Se queres fazer amor Eu faço Se queres beijar na boca Eu beijo Se queres fazer amor Eu faço Se queres beijar na boca Eu beijo Só não quero ficar longe de você Te perder jamais Só não quero ficar longe de você Te perder jamais Uma mulher é igual a você Conquista qualquer coração É bonita, é gostosa, é formosa Deixa louco meu coração Uma mulher é igual a você Conquista qualquer coração É bonita, é gostosa, é formosa Deixa louco meu coração Vem amor, vem ficar comigo Vem que eu quero dar tudo de mim No chiado no chinelo Sinto o cheiro de jasminho No chiado no chinelo Sinto o cheiro de jasminho No chiado no chinelo Sinto o cheiro de jasminho No chiado no chinelo No chiado no chinelo No chiado no chinelo Vem que eu quero dar tudo de mim